Olá, meus amores! Eu ia colocar aqui umas roupas pra lavar, tá? Aliás, eu já tinha até iniciado algum processo e eu parei aqui porque eu tenho uma dica pra mostrar pra vocês que eu sempre faço. Eu achei interessante parar pra poder mostrar pra vocês essa dica que eu acredito que vocês vão gostar, gente. Sempre que eu coloco roupa pra lavar, eu costumo colocar panos de prato junto com essas roupas de cama, que são o quê? Lençol, luva, eu coloco junto com os panos de prato, olha só. E aí, eu faço, eu tenho um segredinho que eu uso o leite de rosa quando eu vou fazer, quando eu vou lavar essas peças. Eu sempre uso o leite de rosa, gente. Mas como assim, Bia? No lugar do amaciante, eu sempre coloco o leite de rosas. Aqui no sabão, gente, eu coloco o sabão normalmente, mas aí quando chega a parte do leite de rosas, a gente vai colocar aqui... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha só, vou colocar aqui a olho mesmo uma colher de sopa do leite de rosas, mas vocês vão colocar aí uma colher no medinho do mesmo, uma colher de sopa, tá? E aqui vão colocar normalmente o sabão que vocês já usam de costume. O que que vai acontecer se vocês usarem o leite de rosas no local do amaciante? Vocês vão perceber que os panos de prato de vocês, caso vocês não queiram colocar junto com as peças de roupas de cama, queiram lavar só os panos de prato, vocês vão perceber que os panos de prato de vocês vão ficar mais branquinhos, vão ficar bem cheirosinhos e vão retirar facilmente todas aquelas manchas manchas engorduradas que ficam manchas de cozinha naturalmente, né, gente? Porque fica aquelas manchas chatas que são difíceis de sair. A partir do momento que você vai usar o leite de rosas lá no local do amaciante, você vai ver que essas suas peças brancas vão ficar ainda mais branca, que o teu pano de prato vai ficar com cara de novo, de novo, tá bom? Vai ficar parecendo aquela peça novinha que tu comprou há um tempão atrás. E, gente, tu fazendo isso gradualmente, tu vai ver que essa tua peça vai render muito mais. Eu não recomendo tu tá fazendo isso com peças de cor, aquela peça azul, aquela peça amarela, aquela peça vermelha, tá bom? Só com peças de cor assim, clara, branca, tá bom? Gente, é uma dica maravilhosa que desde a primeira vez que eu uso, que eu não paro mais de fazer, que eu super indico. Não tem segredo. Lugar de sabão é sabão, e no lugar do amaciante, eu sempre coloco leite de rosa. Uma colher de sopa já é o suficiente. E coloca aí tua máquina pra funcionar normalmente, como tu sempre faz. E é isso, meninas. Gostaram da dica de hoje? Você já conhecia, gente? Eu gosto de saber se vocês já sabem da dica. Se vocês já conheciam a dica, deixa aí embaixo nos comentários, que eu quero saber se vocês já conheciam. E qualquer dúvida, basta vocês deixarem aí abaixo nos comentários também, tá bom? Que eu vou lá responder pra vocês, tá? Meus amores, espero poder contar com o like de vocês nesse vídeo, que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso canal, tá bom, minhas lindas? Beijão no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado também. Beijinho, beijinho e tchau, lindas!